Olá gente, nós estamos aqui com o canal Interiores Suas Riquezas, a gente pede que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem os vídeos, curtam e comentem. Dê essa força aí. A gente está aqui na P15, que liga Recife, a Paulista, a cidade de Paulista, e a gente vai fazer a filmagem para vocês. Aí é uma grande fábrica de produtos de Londres, a gente está passando por ela. Para cá você tem o Hospital Central, em frente, a gente segue aqui na direção de Paulista, Centro e Abrelim. E aqui próximo a essa passarela, você tem a paróquia São Francisco de Assis, Torre Galvão, né, no bairro de Torre Galvão Paulista. Então, perceba que lá em cima tem uma imagem de São Francisco de Assis. E chegando aqui mais nessa curva, a gente vai se direcionar para a cidade de São Francisco de Assis. E chegando aqui mais nessa curva, a gente vai se direcionar para a cidade de São Francisco de Assis. a integração, né, a integração de ônibus coletivo, que liga Paulista e a cidade do Recife, a Olinda e a adjacência. em Porto Central, em São Francisco de Assis, Torreäl de Lima. Ônibus, meus носos e önemliД Krisasínia aí. Aqui a gente vai passando pelo viaduto, que liga ao bairro do Maranguá, ao início. Aqui você percebe que tem um grande supermercado, e aqui na minha esquerda, aqui a integração dos ônibus, que faz a linha dos bairros, que liga ao Recife, que liga a ilha do Tamaracá, e aí, carasso, me acompanha. E agora, nós estamos se aproximando. Aqui a igreja de Nossa Senhora dos Prazer, e continuando o shopping, tem até um cinto aí, na sua área, no Brasil. E aqui a gente se aproxima do shopping, do shopping paulista, do shopping paulista, do shopping paulista. Segue em direção à cidade de Abrilima, a cidade mais próxima. Aqui ainda tem uma reserva da Mata Atlântica, que vocês percebem. nessa Mata. Nessa Mata. Agora nós estamos se aproximando do bairro de Arthur Londres 1 e 2, que são um conjunto de Vamos lá. 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 Vamos lá.